A Assembleia Legislativa lançou a Frente Parlamentar em defesa das comunidades terapêuticas. Desde 2013, Santa Catarina conta com o Reviver, um programa em que o governo do Estado destina recursos a essas comunidades para tratamento de dependentes químicos. A intenção principal da Frente Parlamentar é lutar por um fundo voltado a este trabalho. A iniciativa é do deputado Marcos da Rosa. Nós encontramos um fundo que está ligado à Secretaria de Segurança Pública. Já existe, portanto, um fundo, mas nunca recebeu um real sequer. Então nós queremos que o governo do Estado, de fato, aporte recurso nesse fundo para dar condições das comunidades terapêuticas desenvolverem projetos de ressocialização e dar uma profissão para essas pessoas que estão sendo recuperadas. Essas comunidades fazem o que o poder público não consegue fazer, a recuperação das pessoas. Então, nada melhor do que o poder público dar as mãos a essas pessoas do terceiro setor e, de fato, dar a condição de colocar esses projetos em prática. 70 comunidades terapêuticas atendem dependentes químicos dentro do programa Reviver, com um limite de 10 vagas por instituição. O tratamento dura de 6 a 9 meses. O servidor público, Andrei Forte, passou por uma comunidade como esta em 1998 e hoje é servidor público e estudante de direito. Eu percebo no projeto das comunidades terapêuticas um diferencial porque elas trabalham um tripé, elas trabalham a espiritualidade, a disciplina e a terapia ocupacional. Então, uma pessoa que está marginalizada na rua, ela acaba perdendo todo o sentido da vida, das pessoas, da espiritualidade laboral, ela não trabalha, ela não tem nenhuma atividade e também psicologicamente. E essas comunidades terapêuticas oferecem esse serviço. Também o acolhimento. Eu acho que a palavra fundamental das comunidades terapêuticas é o acolhimento. Você chega numa comunidade terapêutica, as pessoas te abraçam, te acolhem, te recepcionam, te dão carinho, te dão atenção e te oferecem a superação. Seis deputados fazem parte da frente parlamentar. Participaram da cerimônia de lançamento representantes de várias entidades ligadas ao trabalho de prevenção e combate ao uso de drogas, que apoiam a criação do colegiado e a luta pelo fundo proposto pelo deputado Marcos da Rosa. Esse fundo vem amparar, por exemplo, aquela comunidade que não tem o espaço físico adequado ou que não tem uma equipe técnica capacitada ou que não tem a documentação necessária. Aí, através desse fundo, vem dar um aporte para que possa estar fazendo de uma forma mais tranquila para a comunidade e que não tenha tanto ônus, porque se gasta um bocado de dinheiro fazendo esse trabalho.